Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário E hoje, primeiro vídeo do mês, finalmente, acabou setembro Nem parece, né? Parece que setembro demorou tanto quanto agosto Pelo amor de Deus, ai que demora E primeiro vídeo do mês significa que é um book haul Vamos mostrar tudo que eu comprei e recebi, que não foi muita coisa, né gente? Depois daquele negócio da Bienal de ter comprado 500 milhões de livros Eu não tenho muita coisa pra mostrar nesse mês O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês tá nessa vibe um pouquinho ainda da Bienal Porque eu comprei em São Paulo, né? Livraria Cultura, enquanto eu estava lá Esse livro aqui, ele não tem uma história, ele não conta uma trama e personagens e tal Aqui, o autor, ele reúne vários significados de várias coisas Que pra gente do mundo adulto passa despercebido Mas que pras crianças não passam E essas crianças dão significado a essas coisas que a gente nem percebe Vou ler algumas coisas pra vocês terem ideia do que são Eu vou ler o significado pra vocês de Deus Segundo Sebastian Uribe, de 5 anos Ele disse que Deus é uma pessoa em quem enfiam os pregos E é jovem Então assim, já dá pra ter uma ideia do que a gente vai esperar desse livro Que não é nada leve, ninguém disse que esse livro todo bonitinho seria leve, né? Falando em coisa leve, o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês não é leve Eu recebi do autor na minha caixa postal Que se por acaso você acha que ela não tem uma caixa postal Que eu não consigo receber amor de você, uma cartinha Tudo que tá na descrição, tá gente? Todas as minhas redes sociais, e-mail e caixa postal Tá tudo aqui na descrição pra você dar uma olhadinha Então clica ali embaixo, procura as coisas Pois bem, voltando ao assunto pesado Eu recebi Corações nas Sombras, livro 1 Presságio de Guerra, do Alan Francis E por que que ele não é leve? Porque ele é enorme Se eu não me engano é maior que Beto Royale Não, é bem maior que Beto Royale E bem mais pesado também E com uma fonte bem menor também O Alan, ele conheceu meu canal recentemente E aí ele acabou enviando o livro dele Tem cartinha, tem um autógrafo Uma dedicação bem grandinha E muito obrigado, Alan Como eu disse pra vocês Cora curtinho E foi só isso, gente Olha só como eu estou Me segurando nos meus gastos Só comprei um livro e o outro eu recebi Não se esqueça de curtir o vídeo Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que estão aqui no cantinho pra vocês Não esquece também de ver um vídeo aqui, ó Tem um vídeo aqui pra você dar uma olhadinha Assiste aqui, ó Só clicar Mas antes de clicar aqui Clica aqui, ó, nessa bolinha Pra se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito É só clicar aqui Que vai aparecer um botãozinho chamado Inscrever-se E parabéns Você acabou de se inscrever no bigode literário Então é isso, gente Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau